Salve loucos por Android, hoje vou mostrar pra vocês o projetor que chegou para acessar os jogos da seleção pela Copa do Mundo, que além de ser muito bom e compacto, já tem o sistema operacional Android diretamente nele. Desse jeito você poderá usá-lo de modo independente, podendo instalar YouTube, Netflix, Perfect Player, Code, Globosat Play e projetá-los tudo em uma tela enorme de até 130 polegadas. O melhor de tudo é que esse projetor inteligente tem um preço muito acessível e nesse momento está custando menos de 600 reais. Por incrível que pareça eu não fui taxado e ainda chegou em 10 dias, eu fiquei muito pressionado com a rapidez da entrega e de também não ser taxado pela alfândega. Se você se interessou por esse projetor, o link para a compra dele vai estar na descrição e eu vou deixar também o modelo sem Android, que está 100 reais mais barato. E também não esqueça do like e deixe seu comentário ao final do vídeo sobre o que você achou desse modelo, se você compraria ou não, você gostou? Então deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Sem mais delongas, bora pro vídeo! O modelo em questão é o projetor U-Hap U80 Pro, que vem nessa caixa simples, porém como podem ver tem um isopor protegendo bem o aparelho para não causar nenhum dano durante o transporte. Fora o projetor Android, acompanha também seu manual em inglês, um cabo de energia, um controle remoto, o adaptador para AV e esse parafuso para rosquear embaixo do U80 Pro, deixando na altura que deseja. Como mencionei, esse modelo tem como seu sistema principal o Android, assim podendo operar de modo autônomo, sendo praticamente um projetor TV Box. Mas se quiser, ainda pode utilizar outras entradas, conectando outros dispositivos, como um cartão de memória, você pode ligar o seu TV Box no projetor, seu videogame, TV a cabo, qualquer coisa que tenha conexão HDMI vai funcionar nessa entrada. Tem também a entrada para fone de ouvido, desse modo você poderá conectar sua caixa de som via cabo auxiliar, melhorando muita qualidade, praticamente você poderá montar um cinema em sua casa gastando bem pouco. Ainda nessa parte de trás, possui a entrada AV, lembrando que na caixa já vem o adaptador para essa entrada, e do lado a conexão DTV para antena de televisão. Uma coisa que deveria ter a mais seria as entradas USB, nesse modelo tem somente uma, ficando um pouco limitado, pois para utilizar o Android, eu conectei meu Air Mouse, assim ocupando a sua única entrada USB com o adaptador wireless, mas isso pode ser resolvido usando um hub USB. E por último, tem sua entrada VGA para conectar seu notebook ou computador que possui essa conexão mais antiga. Já nessa parte de cima, se localiza os botões principais e o regulador de foco. Embaixo, temos sua saída de som e esses dois buracos, que é um para colocar a pecinha, deixando o projetor com o melhor ângulo possível, e a outra maior para colocar um tripé, por exemplo, igual eu sempre utilizo. Agora eu vou falar um pouquinho as configurações do U-Rap U80 Pro. Nele, vem equipado com processador AMLogic S805 Quad-Core, 1GB de memória RAM, 8GB de armazenamento interno, podendo expandir até 32GB com o cartão SD. Ele tem conexão Wi-Fi, USB, VGA, HDMI, DTV, AV e conector de áudio 3.5mm. A sua lâmpada de LED tem um brilho de 1000 lumens, ele tem alto-falante integrado, 20.000 horas de expectativa de vida da lâmpada, o tamanho da tela você pode personalizar em 16x9 ou 4x3, resolução nativa dele é 800x480, o máximo que ele consegue reproduzir são arquivos ou vídeos em 1080p, e ele tem também conexão Bluetooth. Então agora vamos para o que interessa, que seria o teste desse projetor. A princípio eu vou mostrar o funcionamento do seu sistema operacional Android, mas como já mencionei, ele possui um leque de conexões, podendo utilizar em qualquer outro dispositivo. Se quiser algum teste específico, me fale nos comentários, que eu posso trazer um vídeo só com a sugestão de vocês. Eu fiz dois testes, um na casa do meu primo, pois tinha mais espaço para projetar a imagem, e o outro teste eu fiz no meu quarto mesmo. A qualidade da filmagem não ficou tão top assim como eu esperava, porque foi feito pelo celular, mas dá para vocês terem uma boa noção. Reparem que o tamanho é muito satisfatório, mesmo colocando o projetor em uma distância curta, ainda fica bom para assistir filmes e jogar. Se você tiver mais espaço, poderá projetar de até 130 polegadas, imagine uma tela desse tamanho. Agora eu vou projetar a imagem com a luz acesa, e como podem ver a projeção fica bem clara, não fica muito boa, porém isso acontece na maioria dos projetores mais baratos. O ideal mesmo é um ambiente completamente escuro, igual eu vou mostrar agora. Olha a diferença como é absurda, a qualidade fica muito superior em ambientes escuros, você consegue ver bem melhor assistir tudo com uma boa nitidez, mesmo projetando a parede da sua casa. Um ponto que eu não curti muito foi sua saída de som, ela é mais ou menos assim, tipo, ela não é nem muito alta, e quando você coloca no último ela dá uma estourada, o ideal mesmo é você conectar uma caixa de som pela sua entrada de fone, assim você terá uma qualidade muito melhor de áudio. Um outro detalhe, como seu processador é M-Logic S805 de 4 núcleos, tem 1GB de RAM e 8GB de armazenamento interno, não é bom ficar abusando e lotando projetor de apps e arquivos desnecessários. Adicione somente o essencial, tipo YouTube, Netflix, Perfect Player e utilize com moderação. Confira um pouco do funcionamento de alguns aplicativos pelo Urap U80 Pro, só pra vocês terem um gostinho da qualidade dessa belezinha. Eu testei pelo Netflix, eu gostei pra caramba, eu tava viciado, tava assistindo até agora. O YouTube também ficou muito bom, ele funciona até 720p. Testei também o Perfect Player, mesmo com Wi-Fi, às vezes dá uma travadinha ou outra, mas eu consegui utilizar normalmente, e eu particularmente gostei muito. Então, confere um pouquinho aí do que eu tô falando. E aí Tchau. Na minha opinião, o ponto mais positivo dele é ter o sistema operacional Android. Desse modo, não precisando de nenhum outro dispositivo para funcionar. Mas se você quiser, você pode conectar seu TV Box mais potente, ou conectar seu videogame, tipo PS4, Xbox, ou também o seu aparelho de TV a cabo. Se você quer fazer isso conectando outros dispositivos, eu recomendo a versão sem Android, que é praticamente o mesmo que esse, porém sem Android. Se tiver alguma dúvida sobre esse projetor, deixe nos comentários que estarei respondendo o mais rápido possível. E se tiver interesse, compre pelos links abaixo desse vídeo. Vou deixar os dois modelos aqui para vocês, espero muito que vocês tenham gostado. Se curtiu, não esquece do joinha. Se ainda não é inscrito, venha fazer parte da família Loucos por Android. E se eu vender esse projetor, eu vou deixar o link do Mercado Livre aqui para a compra, beleza? É só conferir tudo abaixo desse vídeo. Vou ficando por aqui, um forte abraço e fui!